Institutos federais de ensino superior e projetos de extensão de universidades federais podem receber do Ministério das Comunicações apoio financeiro entre 100 e 200 mil reais. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Esse projeto, esse apoio financeiro, melhor dizendo, ele vem para ajudar o projeto de inclusão digital da juventude e da zona rural. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Ligia Pupato, que é secretária de inclusão digital do Ministério das Comunicações. Como é que vai funcionar esse projeto? Olha, é uma parceria que nós estamos fazendo com as universidades federais e os institutos federais para que através da apresentação desses projetos, nós possamos ter a extensão universitária ajudando a formar e dar inclusão digital à juventude da zona rural. Eles vão ter que apresentar esses projetos até o dia 8 de novembro e são três áreas. Primeiro, propostas para a formação dos professores das escolas rurais. Segundo, a gestão e a comercialização dos produtos através das pequenas cooperativas. E terceiro, a inclusão propriamente dita da juventude, que ainda não tenha se apropriado do mundo da computação. Há uma estimativa de quantos jovens devem ser atendidos? Olha, nós estamos fazendo um cálculo que direta e indiretamente nós possamos atingir um milhão de pessoas. Se nós pensarmos um professor que dá aula numa escola, ele é um multiplicador muito grande. Nós temos as várias cooperativas que podem também multiplicar esse ensinamento. E além disso, esse projeto ele é direcionado, aliás, nós estamos fazendo esse projeto junto com a Secretaria da Juventude e ele está direcionado para os movimentos do assentamento da reforma agrária e para as comunidades tradicionais. Qual o volume de recursos destinados a tudo isso? São 10 milhões de reais e cada projeto ele pode ser financiado de 100 a 200 mil reais em todo o território nacional. E bom enfatizar as universidades que têm um prazo, né? Sim, as universidades elas têm um prazo para apresentar esses projetos que se expira dia 8 de novembro, quando eles serão selecionados por um comitê técnico e imediatamente eles vão começar a ser executados. E só universidades federais? As universidades federais e os institutos federais. Muito obrigado pelas informações e pela participação. Lembrando que o edital já está no portal do Ministério das Comunicações. O endereço eletrônico é www.mc.gov.br.